Olá, meus amores! Quem está falando aqui é a professora Cleide, a professora de redação. Nossa primeira aula de redação virtual estará como tema Fake News, onde vocês irão desenvolver um texto falando sobre as fake news. É um tema que está sendo debatido diariamente nos meios de comunicação e tem causado grandes impactos para toda a sociedade. Nesse tema, vocês irão abordar dois itens. Então, o primeiro item, os prejuízos que as fake news causam na sociedade. O segundo, saber distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira. Muito tem se discutido recentemente sobre efeitos de fake news. É correto afirmar que as fake news referem-se às falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais, o que interfere negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Convém lembrar que não é de hoje. Mentiras são divulgadas como verdades. Porém, foi com o advento das redes sociais que, de fato, esse tipo de publicação popularizou-se, tendo motivos variados, sendo eles a criação de manchetes absurda. Então, vamos lá, gente. Então, com base no texto que foi lido, desenvolva uma redação, no máximo 20 linhas e, no mínimo, 15 linhas. Observação. Não pode fugir do tema. Cuidado com o uso da pontuação. E o uso da ortografia. A outra atividade é com a ajuda do livro. Vocês vão ler e responder. Os textos das páginas 40 a 49. Beijo, meus amores, e até lá! Beijo, meus amores. Obrigado.